Ei irmão, estão pintando a igreja? É? É amarelo ou é branco? Camussa? Tá ficando bonito Como é o nome da igreja, hein irmão? Como é o nome dessa igreja? De que? Santo Antônio de Pádua Ô Santo Antônio, me dê uma esposa Que o negócio tá feio, Santo Antônio Pra arranjar uma mulher só com a ajuda de Santo Antônio Amém, graças a Deus Amém? Amém?